Viatura novas para todo o estado de São Paulo, roda a vinheta! Rádio Combobe de São José dos Campos. O estado de São Paulo está recebendo novas viaturas. Parabéns ao governador do estado. E agora o que nós pedimos é que os nossos homens da polícia militar e todas as polícias do estado sejam revistas e tenham um aumento satisfatório para que eles possam trabalhar. Uma vez que esses homens trabalham sempre 12 horas, 24 horas, é preciso cuidar para que a nossa sociedade tenha uma resposta melhor. Música 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 Música